Tem uma corvinha meio fechada ali na frente No volante era mais complicado, tá vendo? No teclado, quer dizer No volante foi só esboa Cê tá doido Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então vai trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, ó Trazendo aqui o O Bob aqui do Bin Laden e do GBN Unidade 140, se não me engano Tá ali atrás Bob bem louco aí, ó Bem real Foi o Paulo Roberto que me encomendou Fou bem louco então Tô aqui também com o volante R29 Que eu comprei pra gravar uns vídeos Chegou ontem, eu ia fazer um unboxing dele Só que o telefone não quis gravar E... mas não dá nada não Ainda tô aprendendo a usar ele Vamo lá Tô aqui no mapa original mesmo Vou fazer uma VRzinha aqui pra Lion Bion, sei lá 2 horas e 39 minutos 163 km Entrega uns peixes aqui Na Tradiaux Saindo na Tradiaux aqui e indo pra lá Vou pegar um trechinho aí bem top Então... Vamo lá Dá início aqui, né? Ainda tô pegando o jeito aqui É bem top esse volante Conconca demais o bichão, cê tá doido Não vem carro, só vamo Saídinha aqui da cidade Põe uma reduzida aqui Bem top o volante Cê tá doido Só motivo de arrochar aqui, ó Vai vendo A câmera daqui a pouco vai parar de gravar Porque ela tá gravando só um pedaço aí A memória dela é que vai encher Aí os mais na frente mais arrumam a outra Até acostumar é meio complicado um pouco Até acostumar é meio complicado um pouco Vai dar nada não Vai dar nada não Vai dar nada não Um sonho realizado então Comenta aí Comenta aí se vocês querem que faz mais vídeo assim com a câmera por dentro Ou se não assim por fora Ou se não assim por fora Dá uns quebra aí, ó Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Só motivo da quebrada de asas Só motivo da quebrada de asas Só motivo da quebrada de asas Cê não falou que perdeu o controle não Até pegar o jeito aqui dos Dos controles aqui é meio complicado Cê tá acostumado a jogar no teclado Cê tá acostumado a jogar no teclado Tipo aqui tá Aqui tá a buzina Aqui a seta Aqui a suspensão Vai ver, moleque Cê tá doido, ó Cê tá doido, ó Show demais Tchau 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 Tem uma corvinha meio fechada ali na frente No volante era mais complicado fazer no teclado, quer dizer No volante foi só os blows Cê tá doido O Conk aí acho que foi o Souza que fez A cabine aqui foi o Borges, remodelei ela Ela tava com um errozinho ali na grade, em cima da grade Arrumei lá Ficou show Câmera free não lembro quem que fez Bem top então Deixar ele arrochando aí Dêem dicas aí de mods, de vídeos aí pra... Não tá gravando aí Deixar ele arrochando aí Não tá gravando aí Não tá gravando aí E aí Deixar ele arrochando aí E aí Deixar ele arrochando aí Vamos voltar uma segunda ali Voxar ele arrochando aí Não é Tão quase chegando ali no destino Até acostumar com essa droga de machia de reduzida É meio complicado um pouco É meio complicado um pouco Passar para a faixa de cá Deixa o sinal A resta é aperta e põe aqui para trás E aí 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 A empresa está bem aqui do lado E aí 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 Então é isso aí galera Falou Tudo bom Fui